Olá, no dia 8 de junho, semana passada, a delegada Seleida de Freitas Martins começou a atuar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ouro Preto. A transferência da profissional para o município foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no final de maio. Vale destacar que o projeto de implantação dessa delegacia no município é antigo, tem mais de uma década. A nosso pedido, a presidenta da UBM, a União Brasileira das Mulheres de Ouro Preto, Débora Queiroz, destacou a importância de ter uma delegada na cidade e explicou o que muda no atendimento das mulheres vítimas de violência. Veja o que ela disse. Inicialmente ainda muda muito pouco, mas significa já começar a ser atendida por uma delegada mulher, o que já é um avanço, mas a gente ainda precisa conquistar muita coisa, a gente precisa conquistar toda a estrutura para ter finalmente o espaço físico de uma delegacia, a gente precisa conquistar uma recomposição das equipes de escrivãs e a gente precisa conquistar ainda um espaço físico adequado para essa delegacia, atendimento humanizado, quer dizer, foi só uma primeira vitória, que é claro, a gente não vai deixar de comemorar, estamos muito felizes, porque são muitos anos de luta para conquistar essa nomeação, porém, ainda tem muita luta pela frente. Débora falou também sobre a estrutura da delegacia da mulher no município. Essa conquista da vinda da delegada é uma conquista da UBM, né, embora muitas pessoas estejam divulgando como se fosse um presente de algum tipo de governo, etc., uma conquista de muita luta das mulheres na nossa cidade. E, dentro de um comitê, junto com o governo estadual, no qual o governo municipal participa como convidado da UBM, a gente conseguiu um acordo que, agora, a prefeitura vai ceder um espaço físico, vai alugar um prédio para receber essa delegacia. E, a partir do aluguel desse prédio, a gente vai conseguir ter o espaço humanizado que a gente tanto sonha, né, que é o atendimento com assistentes sociais, com escrivãs mulheres, com psicólogos, né, com investigadoras, né, uma equipe especializada, do atendimento humanizado, onde a mulher se possa se sentir segura ao adentrar o espaço da delegacia de mulheres. É um novo passo aí de luta para nós. Em Ouro Preto, nós temos investigadoras, né, temos a profissional Jomara e a Ana Carolina, temos um escrivão da pasta, mas esse escrivão é homem, embora seja muito bem intencionado, mas recomenda-se que na delegacia de mulheres toda a equipe seja de mulheres. Então, há, sim, um número defasado em todas as delegacias pela falta de nomeação do último concurso da Polícia Civil. Então, a luta é que a gente consiga recompor a equipe para a delegacia de Ouro Preto, não só para a questão das mulheres, né, para todos os nossos cidadãos e cidadãs terem o atendimento e a segurança pública que eles merecem. A presidenta da UBM explicou ainda que faltam profissionais para atender na delegacia da mulher. Em março, foi anunciado pelo governo municipal que cederiam esses profissionais para a delegacia, mas eles atuam no CREAS, né, não tem nada a ver com a atuação dentro da polícia, até pela ausência de espaço físico. Hoje, o espaço físico da delegacia de mulheres é muito pequeno e não teria como receber essas profissionais. É até bom a gente ter essa oportunidade de esclarecer, porque muito se divulga, muito se faz marketing, muito se faz falas, mas pouco se transforma mesmo. É só com muita luta que a gente consegue transformar a realidade. Sobre a falta de profissionais e de um espaço físico na delegacia, destacados pela Débora Queiroz aí no vídeo, a vice-prefeita de Ouro Preto, Regina Braga, afirmou, em áudio enviado à nossa equipe, que a prefeitura estava aguardando a chegada da delegada para então alugar um imóvel, onde irá funcionar a delegacia. Enquanto isso, ela disse que os profissionais vão ficar no CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, mas sempre que for preciso, eles serão deslocados para a delegacia regional. A vice-prefeita disse ainda que a assistente social já foi contratada e que o processo de contratação da psicóloga, da advogada e da recepcionista ou escrivão já está em andamento. Vale destacar que atualmente o atendimento às mulheres, às crianças e aos adolescentes é feito por meio de um acordo entre o município e a delegacia regional da Polícia Civil de Ouro Preto. Ele está funcionando no CREAS, que fica na rua Doutor Orlando Ramos, número 55, no bairro Vila São José. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Outras informações é só ligar para o 3551-6101. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.